Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, nós acordamos bem cedinho pra ver o nascer do sol e a galera já tá acelerada, bom dia B. Bom dia, bom dia galera, olha que linda a nossa vista hoje. Gostou mijoshi, gostou mijoshi do nascer do sol. Olha que linda, que é isso hein, privilégio hein, privilégio, riqueza, isso que é riqueza? É, o sol acabou de sair, tava tudo enumbrado, tem dois minutos que o sol saiu. O sol tá lindinho lá, né? Isso. Ó o cafezinho do homem, olhando o mazinho. Essa vida que você pediu adeus, tá bom assim? Graças a Deus, tá ótimo. Vamos ver se vocês tão bons de surpresa, peguei com a mão na boca aí, ó, comendo, olha, 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 olha. Todo mundo come? Nós também tem que comer, né? Ó aqui galera, quem que a gente tá aqui hoje? Rota alternativa, aí já acordamos, combinamos hoje de acordar cedo pra poder ver o pôr do sol e era pra fazer uma... Nascer do sol. Nascer do sol, perdão. Acordar pra ver o pôr do sol, acabou que tem que tá preguiçoso, né? Nascer do sol. Dormiu a tarde toda, aí de tardinha acorda. É a culpa é sua que eu tô falando errado, você fala errado e aí eu agora aprendi. E aí nós tínhamos combinado aqui de fazer uma mesa aqui de frutas e tal, igual nossos amigos rotas... É, rotas histórias, olha, rotas histórias oficiais. Não, eu confundi com rotas alternativas e com nossas histórias. Eu falei pra ele que nós tínhamos combinado de fazer igual os nossos amigos de nossas histórias oficiais. Aquela mesona, assim, parecendo um areia árabe, assim, né? Areia não, como é que chama? Um oásis, um oásis árabe, né? Areia é um monte de mulher, ia dar ruim pra nós aqui, né? Mas aí acordou que nós perdemos o horário e aí eu comi as verduras tudo, as frutas tudo. E agora nós estamos de pãozinho, pão com picanha e ali pão com alcatra ou ovo. E ó, já o pessoal aqui já recepciona a gente diferente. Segura aqui, Bê. Segura aqui, ó, meladinho de cana e mel de jatai ou mirim. Mirim de, bê? Mirimzinho. Mirimzinho, rapaz. É dois tipos de mel, né? É, isso aqui é de cana. Melado de cana. É cana, né? Só que tem cana líquida. Vamos lá, Ana Maria Braga. Boa. Ana Maria Braga. É rapadura, galera. Rapadura líquida. Nossa, igualzinho. Muito bom. É o pote que é nosso, né? É. Joguei o verde, né? Não colou, não. Vamos devolver. Eu vou aproveitar pra mostrar aqui por alto. Olha só, como é que é o projetão deles aí, ó. Uma, seria uma, como que chama esse estilo de viagem, assim? É, esse tipo de carro. Camper? É camper. Eu chamo de camper. Mini home? Camper mini home. Mas o camper mini home do homem e da moça. Olha aqui. Tem um puta de uma extensão reboquezão, que se você olhar aqui, ó, é a metade do carro. Né? Da metade do carro, né? Mais ou menos. 1,20 de caixa por 1 quilômetro. 1,20 de caixa. E o que que tu leva aí dentro, meu brother? Somente bugiganga. Que é o que a gente precisa, né? É. Bugiganga. Coisa de chuveiro, traquitanas, botijão, botijãozão de 13, ou é mais? É o 13, porque lá dentro eu tenho o P2. E o P2 não vai ser em todo o Brasil que eu vou conseguir encontrar. Então, já que a gente saiu de casa, vamos carregar e temos espaço? Nossa, se a gente tivesse um desse lá na Argentina, a gente tinha passado bem. Porque ia encher baratíssimo. Ah, sim. Mas a gente passou baixo, que a gente tinha um de 5 e ainda tava estragado. E aí, galera, ó. Eles tão aí, ó. Completaram hoje, um mês, ontem. Hoje. Hoje, completaram um mês de viagem. Coloca aqui embaixo parabéns pra eles, tá? Segue eles lá no YouTube, no Instagram. Tem TikTok também ou não? Não. Ainda não. Mas, ó. Rota Alternativa BR. YouTube e Instagram. Bora lá, bota os parabéns lá pra gente. No nosso comentário e vai lá no Instagram deles e no YouTube deles. Segue eles e coloca o parabéns lá. Fala parabéns no mês de viagem. Vocês tão mandando bem. Porque fala sério, quem não quer uma vida dessa? Ó. E aí, casal bonito, menino. Eita, vida boa. Tem vida melhor, mas eu não conheço ou não presto. Tem vida melhor, mas é mais cara que esse cara. Bom, galera. Bora terminar de tomar café aqui. Mais tarde, a gente atualiza vocês aí. O que a gente vai fazer hoje? Que ele não veio plano de nada. Galera, quando o cara tem um EcoSport, mas a cabeça dele é de Kombi, ó. Olha o tanto de bagulho que esse homem tem aqui. Serra-copo. Ebitadeira. Ebitadeira. O que mais você tem aí de... Serrinha de arco, aplicador de silicone, PU. PU, a EcoSport não tem filtração, né? Mas vai que tem um amigo combeiro que tem a precisar. Quase sempre precisa. Tem um pincel, um LED sobressalente ali. Ah, vai que precisa, necessita e ajuda. Um cabo de... Pra guinchar. Incho. Ah, moleque. Silicone, é... Durepox, é... Líquido. E agora, atenção, mulheres. Se seu marido não tem um pote de parafuso, cuidado. Cuidado. Você pode estar casada com uma mulher. Brincadeira, brincadeira. Aí, é... Ó, recuperação. Vamos fazer a recuperação aqui. Dado um óculos. Esse aqui é um óculos argentino, tá? Tá com... Dois meses que eu comprei esse óculos. Mas comprei ele bem lixão. E agora eu vou dar uma lixada aqui, ó. Ó. Dá uma lixadinha. E agora nós estávamos com duas opções. Fazer... A Durepox, Zona, vai ficar bem... Bem nerdão mesmo assim, sabe? Old. Pô, nosso amigo deu uma opinião de... Derreter ele. E fazer. Eu tô com medo de fazer. E dá pior, porque o que eu tô tendo é esse. Se fosse vocês, fazia no Durepox ou soldava? Comenta aí embaixo. Olha, vou jogar uma moeda aqui. Cadê a moeda? Oi, tudo bom? Oi, Tietinha. Essa aqui é a cara. Cara. Se cair na cara, eu soldo. E se cair na coroa, eu passo Durepox. Joga aí. Joga aí. Durepox. Palavra de combeiro é palavra certa. Vamos fazer a massa agora. Só isso aqui tá bom, né? Tá, já é o suficiente. A bomba. E o pior é que eu vou ter que segurar, né? Um tempo vai ter que segurar. Quanto tempo. Ah, mas eu tenho fita aqui. Fita isolante, sei lá. Devo até uns grampos aí, se duvidar. Mostra aqui. Olha só, mano. Cinco minutos depois de fazer o óculos. Olha tanto que viajar é bom. Presta atenção. Acabei de pegar aqui um remendo do óculos. E aí o meu brother chegou aqui, ó. E apresentando. O cara tem uma franquia de... De chope, ó. Buff beer. Buff beer, é isso mesmo? Buff beer. Buff beer. Leão do Norte. Galera, quem vier aqui pra região... Rosa Norte. Rosa Norte, mano. Chope gelado. Chope tricano. Tricano. E eu sou do Tocantins, hein? Daí, ó. Ó, Tocantins vai provar agora e vamos... Olha só, mano. Que show. Eita, nós. Cadê, cadê? Eu tenho um copo aqui. Vamos pegar aqui. Olha isso, foi. Tá aí, né? A viagem de todo mundo. Aê, galera. Boa viagem pra todo mundo. Sucesso. Sucesso sabendo disso? Nossa, velho. Sucesso sabendo disso. Que delícia, hein? Gente, eu tô aqui trabalhando, tá? Ela quer chope, hein? Pra ele levar pra gata, né? Ela quer chope. Não sou de social, tá? Vocês estão usando e estão carregando. E a fabricação dessa... É Araranguá. Araranguá. E olha aqui, surgiu um surfista, meu. Que isso? Dobrou esquerda, esquerda, de novo. Tá, e tal. Acostumado na barra. Hoje eu vou estrear aqui a Rosa Norte, tá ligado? É a praia. Tô aqui com o meu brother, que é a guia nossa aqui hoje por um dia, né? Massa. Mas recepciona aí todo mundo que eu vi que chega por aqui. O cara abraça, assim. Já almoçamos na casa dele e tudo mais, né, Bê? Então vamos conta. E olha que lindinha a estrada por aqui, ó. Que a gente desce. Olha que linda aqui a paisagem. E não tem o... Esse é o Dinho, da Brasília Branca. Não, o Binho. O outro, da amarela, é o Dinho. É, isso aí. É o Dinho. E olha que bonito aqui, gente. A trilhazinha que ele faz direto da casa dele pra ir pra praia. Olha o privilégio. E a Dani tá aqui. A Dani tá aqui, ó. Dizendo ela que eu ia pra praia com roupa de frio, tá que nem eu. Eu tô falando, mas a minha blusa tá aqui também, ó. Quero só ver se quem é que vai ter coragem de entrar nesse mar. Eu acho que vai tá gelado. Bora ver. Eu não sei se a gente fez a passagem aí do vídeo, mas a gente tava lá naquela praia, super bonito, a gente acordou. E a Dani e o Binho apareciam lá na praia com o motorhome, que eles estão pensando aí se vai querer pra vida deles ou não. Tão experimentando. E acabou convidando a gente pra vir aqui na casa deles. A gente tá precisando usar a internet pra subir o vídeo aí pra vocês. e a gente tá aproveitando também agora que nós é de tarde. Nós é não, agora é umas três e pouquinho. E a gente tá indo lá pra praia. O James pegou a prancha emprestada dele aqui, vai tentar surfar. Vamos ver aqui o que vai dar. Mas, gente, eles têm um rolê muito legal e muito particular pra chegar na praia, viu? Olha isso aqui. Uma trilhazinha super gostosa. Olha, trilha particular. É só daquelas pousadas que ficam aqui no museu. Aqui é um compilado de pousadas onde eles moram, mas tem uma parte ali que é um condomínio. E é muito legal. Bora lá que estamos chegando. E olha, tá um solzão bem bonito aqui. Super gostoso. Olha a areia branquinha. Aí, ó, chegamos aqui. Rosa Norte. Olha que praia linda. E... Lembrando que nós estamos na temporada da Thainha, beleza? Então, pra parte sul, não pode surfar. Só aqui pro norte. E tem outros locais também que tá proibido. Então, tá pra um lugar aqui que pode. Tá tudo certo. Surfar, assim, que eu não tava explicando, né? Surfar é um complexo de coisas. Não é só entrar com a prancha dentro da água, né? Por isso, você vai ter uma aulinha. Não, vou fazer aqui igual... Vai ser... Ah, esqueci seu nome, de novo. Melo. Ó, aqui a gente faz... O Melo vai ensinar ele. Já viu no YouTube. Já viu no YouTube? Como que é? Vê se tá certo. Sepã, rema, 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 rema... Ó, já ia cair na água, já. Ué, mas... Não, tá certo de ir. Dá pra não ter brasilha aí, Marisa. Qual é a chance do meu marido morrer nessa brincadeira? Não, morrer não morri não. Mas afogar, afoga. Afogar, afoga. Meu Deus, que eu não puxei eu. Afogar, afoga, viu, bonitão? É bom que a água salgada desentope tudo aqui, né? Quero ficar viúva não, hein? Vamos lá, né? Tem que ir. Pronta a porta. Já tá se sentindo surfista, amor? Botou no pé... Paz. A prancha... Tô com a prancha da fera, né? Botou no pé já é surfista. Dizem que essa prancha é um ou só. Vamos ver. Aí, aí, ó. É agora. Vai, aí. Acabei de olhar o guru, o windguru, tá ligado? E aí, tá dando umas ondas mó boas de esquerda aqui. Vou tomar uma vaca ali pra vocês. Vai lá. Quero ver. É, Medina e Kelly Slade. Lembrando, gente, que James nunca surfou na vida dele. Então, vamos ver. Primeira vez. E a água tá gelada. Ah, gelada. Ai, gente, me assombra aqui, ó. Mas eu não sei se vocês vão conseguir ver o James lá. Vou tentar puxar um zoom aqui. Ele tá indo, ele tá indo. Ele não tá nem conseguindo ficar em cima. Ele não tá nem conseguindo ficar em cima. Não consegue nem ficar em cima. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai conseguir ver. Quase, caiu. Olha lá, onda tá indo. Vamos ver se ele vai nessa. Olha, essa é grande. Vai deixar passar por cima. Caiu. É difícil pra caramba, velho. É muito difícil. E aí? Não deu certo, não? Não, hoje não. Não, se o profissional aqui não conseguiu, imagina aquele ali. Olha lá, tá sofrendo. Tá bem, tá bem. Tá sofrendo, olha lá. Olha o Tostomba. Deixa ele brincar, deixa ele brincar. Deixa o menino brincar. Olha, o cara aqui, que é profissional de calma onda, tá muito curto e muito na beirada. Então tá muito difícil. Porque ela tem que estar mais funda aí, né, pra poder fazer. Senão depois cai na areia e machuca. Deixa ele brincar lá, olha. Ele tá se divertindo. E aí, Bezinho, qual que é o seu relato de surfista? Complicado. Entendi, não tava muito. Vindo muito rápido. Entendi. O Felipinho roubou minha onda. Não deu certo, né? Vou reclamar, porque... E esse vermelhidão, essa barriga toda vermelha aqui, ó. Tô chegando, é nada. O que você achou? Você achou difícil? Achou fácil? Qual foi a sua experiência? Sua experiência? Agora sem zoeira. Sem zoeira. Meu irmão, esse aqui não é pra qualquer um, não. É difícil, né? Puta que parada. Você conseguiu ficar pelo menos uma vez em cima, sem cair? Quando eu fiquei em cima, ela afundou. Mas, ó, eu vou te ajudar. O rapaz que tava lá com você, ele disse que hoje tá muito ruim pra surfar. Tá mais pra se machucar do que pra surfar, que nem ele deu conta. É. Então, você tá indo bem. Beleza. Mas foi bom, foi divertido. Divertido? Como ele falou, né? Ele falou que você precisa de uma prancha maior também, que você é muito grande. E essa prancha não é pra iniciante. Essa prancha é pra profissional. Ah, tá explicado. Tá explicado, né, Bê? Tira uma foto aí. Quando meu marido é surfista, ó, ele merece um take, um take de surfista aí, ó. Ó, ó. Ó, o takezão, surfista. Quando meu amigo dele disse que realmente tava muito difícil, e é isso aí. Hoje não tava pra profissionais, tava só pra super profissionais. Aqui onde a gente deixou a Kombi, que é no estacionamento da casa deles aqui. Rapaz, a Kombi sofreu pra subir e chegar aqui, viu? Vai ver? Nossa, mano. Ladeirona. Não vou falar isso, porque vai parecer muito cabaço. Mas se tivesse como tirar a embreagem, sem tirar o motor, eu ia trocar. Antes de chegar lá, porque tá ruim, mas a gente vai conseguir, vamos chegar lá. Tirar a embreagem sem trocar o motor, sem tirar o motor? Não, conseguir chegar lá em Palmas. Estamos organizando as coisas aqui, os bonitinhos vão lá na frente, a gente vai voltar ali pra pra praia pra gente dormir. Naquela vista que a gente dormiu hoje, que vocês viram que foi linda, maravilhosa. Como é bem pertinho, vou deixar os menininhos ali na frente. Eu vou aqui segurando essa gaveta aqui, porque olha, quebrou o nosso negocinho. Tenho que arrumar. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma